Já fui aprendendo Estive em Paris Era criança Não fui feliz Em Mochamburgo Fui um rapaz Só na Suíça Encontrei paz Na Alemanha Fui trabalhar Na Grã-Bretanha Gostei de estar Em todo o mundo Não há igual Vejo tão lindo Que é Portugal Sou o viajante do mundo Transporto na alma Todo o meu país Sou às vezes um vagabundo Que vive na calma De querer ser feliz Sou o viajante do mundo Transporto na alma Todo o meu país Sou às vezes um vagabundo Que vive na calma De querer ser feliz Música Música Tenho esperança De cá ficar A minha terra Não vou deixar É cá que eu gosto De ser amado As portuguesas São o meu fado São tão morenas Não se explicar Mulheres pequenas Feitas para amar Na nossa terra É bem melhor Não há ninguém Não há ninguém Com tanto amor Sou o viajante do mundo Transporto na alma Todo o meu país Sou às vezes um vagabundo Que vive na calma De querer ser feliz Sou o viajante do mundo Transporto na alma Todo o meu país Sou às vezes um vagabundo Que vive na calma De querer ser feliz Música Música Sou o viajante do mundo Transporto na alma Todo o meu país Sou às vezes um vagabundo Que vive na calma De querer ser feliz Sou o viajante do mundo Transporto na alma Todo o meu país Sou às vezes um vagabundo Que vive na calma Que vive na calma De querer ser feliz Música Amém.